Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando tudo sobre o medo e suas consequências. Doutora, nós falamos das reações físicas, mas e das reações psicológicas? O que pode acontecer com uma pessoa que tem realmente esse medo que já se tornou uma fobia? Então, esse medo, como a gente já conversou anteriormente, ele vai limitar. E aí esse medo pode trazer outras que nós chamamos de comorbidades, outros processos patológicos mais graves. Por exemplo, tudo pode começar com medo. Medo de falar em público, medo de pegar um avião. Só que se eu percebo que eu estou começando a ter perdas por conta desse medo, eu começo a me deprimir. E aí a gente tem outros quadros patológicos a partir do simples medo. Então é muito importante a pessoa entender que pode começar de uma forma que ela controle. E ela fala, tá, mas eu evito isso que eu tenho medo e eu consigo viver muito bem. Só que a partir do momento que ela se dá conta de que está tendo muitas perdas, vezes, aí vem outros processos patológicos mais graves e é por isso que o quanto antes a pessoa buscar ajuda profissional, melhor. Bom, e se a pessoa não consegue externar esse medo para as reações físicas, acaba acontecendo também aquelas doenças psicossomáticas, né? Isso, e são várias as doenças psicossomáticas, né? O que você não dá conta, o teu inconsciente não consegue trabalhar, não consegue elaborar, você descarrega no corpo. E aí tem muitas outras, tem muitas doenças que são causadas, as doenças que nós chamamos de doenças autoimune, que são as doenças produzidas pela mente mesmo. E hoje o legal é que os médicos, eles já conseguem perceber muito cedo no consultório, então a gente recebe muito caminhamento de médicos mesmo que percebem que tem um fundo emocional por trás daquela doença e pedem para procurar ajuda de um psicólogo. Então isso é muito bacana, porque a comunidade, tanto médica como até a comunidade, as pessoas mais leigas no assunto mesmo, já conseguem se dar conta de que isso é um processo que está acometendo a sociedade, que precisa buscar ajuda profissional. É, antes o que não era tão falado assim, tão divulgado, hoje a gente já consegue, até mesmo a pessoa já consegue identificar. como um programa como esse, né, rico em informações, toda semana vocês trazendo informação necessária, porque às vezes a pessoa está em casa e ela está mal, ela não está se sentindo bem, mas ela não sabe de onde vem isso. E às vezes uma informação que ela, assistindo o programa em casa, acaba recebendo, isso vai fazer completamente diferença na vida dela. Doutora, tem uma pergunta de uma telespectadora, a Carol Lima, ela diz assim, o medo pode levar a depressão, inclusive já a gente até respondeu que pode sim, né? Sim, sim, pode sim. Então é fácil, fácil se esse medo causar muitas perdas na vida da pessoa, ela vai perdendo, vai perdendo, se ela não dá conta de elaborar essas perdas, ela vai se deprimir e aí começa com um ovo deprimido leve, daqui a pouco moderado, daqui a pouco ela pode estar num quadro de depressão severa, então o quanto antes buscar, melhor. Agora tem uma outra pergunta também a respeito da síndrome e fobia. Qual a diferença entre elas? Então, a síndrome do pânico, você fala, né? Então assim, a fobia é algo isolado. Se eu tenho fobia de avião, por exemplo, eu só não combino nenhuma viagem, eu só deixo isso pra lá, se alguém chamar pra viajar eu vou dar uma desculpa e aí eu levo a minha vida normalmente, eu isolo o objeto fóbico e aí eu consigo viver normalmente. Já a síndrome do pânico, não. A síndrome do pânico, a gente sente todas aquelas reações, o medo de morrer, a cardíaca, sudorese e às vezes em lugares que você não consegue controlar, às vezes no teu trabalho, às vezes na família, onde alguém que estaria ali que você não gostaria que visse e aí você fica daqui a pouco com medo de viver a crise, com medo de ter medo. Quando esse medo vier de novo, onde eu vou estar? Quando esse medo vier de novo, quem vai estar comigo? Como as pessoas vão ver? E aí é a síndrome do pânico. Se você já não consegue separar o objeto fóbico, não consegue dizer não, isso aqui eu deixo separado e eu vivo normalmente, aí você já começa a ir com um quadro mais grave, onde você não tem controle e aí já a vivência, o medo de morrer e todos esses sintomas são muito frequentes. Inclusive, muito tem sido falado nas redes sociais e vários artigos, sites, a respeito do medo de envelhecer. É muito difícil a gente aceitar realmente essas mudanças físicas e até mesmo psicológicas, saber que um dia a gente vai morrer, que isso é normal, só que a gente não consegue assimilar isso, né? Todo esse processo do envelhecimento. Sim, porque o processo do envelhecimento, o mais marcante que a gente acaba tendo a oportunidade de trabalhar no consultório com alguns idosos, pessoas que já começam a se aproximar também da terceira idade, já começam a vivenciar um sentimento de inutilidade, porque você é movido pelas conquistas. Então, quando criança você está conquistando, na vida adulta você está conquistando. Quando o idoso começa a vivenciar de que já não tem tantas conquistas assim, começa a perder o significado. E a felicidade, ela está muito ligada ao significado, a próxima conquista, o que significa isso para mim. Então, se ele não ressignificar, não entender que ele tem um outro momento para viver de forma prazerosa, se ele achar que só pelo simples fato de carreira profissional não está mais em ascensão, ele é inútil na dinâmica familiar, ele vai se deprimir e aí vão vir muitos medos e esses medos vão fazer muito mal pra essa pessoa. Doutora, tem uma participação aqui de uma telespectadora que diz assim, Doutora, meu marido sofreu de uma depressão muito forte. Segundo ele, o seu psiquiatra disse que agora ele está bem. Porém, eu sinto muito medo que algumas situações ocorridas lá na vida passada volte realmente e volte à depressão. De quem é o problema maior? Dele que realmente pode voltar uma depressão? Ou o meu que fico doente, preocupada com essa situação? Ela não quis identificar, mas o que a gente pode falar pra ela? Mas nesse momento, a limitação maior é realmente da esposa, né? Porque o marido, ele precisa ter essa segurança de que ele está bem, de que ele superou. E se ele percebe que ela está insegura, ela vai passar isso pra ele e isso pode acabar desencadeando a volta de alguns sintomas. Então, é muito importante que você se fortaleça, que você acredite realmente no processo de superação dele e que ele se fortaleça cada dia mais pra que os sintomas não voltem. Então, é possível sim que ele esteja curado, é possível sim que ele nunca mais volte a ter esses sintomas. Mas caso ele venha a ter no futuro, vocês vão procurar ajuda profissional novamente, vão dar conta, ele vai superar novamente. Então, você precisa ter certeza de que viver o momento de hoje, viver, acreditar tudo hoje é muito melhor do que quando ele estava doente. Então, acreditar na saúde é muito melhor do que acreditar na doença. E de repente, procurar ajuda de um outro profissional também, né? Se ela tem dúvida, por exemplo, do lado do psiquiatra, do psiquiatra dele, procurar a orientação de um outro profissional pra ver se realmente o tratamento foi eficaz. Mas na fala dela, ela fala que ela tem medo que volte, né? Então, se ela fala que tem medo que volte, é porque tem ausência de sintomas hoje. Ele está sinalizando de que ele está bem. Ele precisa desse atestado de saúde. Ele precisa ter certeza de que ele está bem. Pode ser que volte? Pode. Pode ser que algo no futuro desperte novamente e ele volte a vivenciar novamente isso. Mas se caso acontecesse, você ajuda novamente o profissional. Não tem por que viver essa ansiedade de que vai acontecer novamente. Pode ser que nunca mais aconteça. Bom, doutora, tem um dado aqui muito importante que fala a respeito desse medo na infância. De acordo com a rede de ansiedade em crianças, 90% das crianças com idade entre os 2 e 14 anos tem pelo menos um medo, um medo específico, por exemplo. Nas crianças também é comum ter medo? Sim, a criança é muito menos do que o adulto, né? A gente sabe que quanto mais a vida vai se tornando complexa, mais você vai entendendo, mais medo você vai internalizando. Mas os medos das crianças, eles são mais lúdicos. Eles são medos de fantasma, são medos de que os pais possam morrer, com quem ele vai ficar. Então, são medos um pouco mais fantasiosos. Mas à medida que você vai crescendo, você vai entendendo um pouco mais a vida, os medos vão ficando um pouquinho maiores e mais complicados. Bom, inclusive tem, dividindo aqui esses medos e fobias, de acordo com a faixa etária da criança. De 0 a 2 anos é medo de barulhos, de lugares estranhos, altos. A separação, por exemplo, dos pais. Hoje é muito comum, até porque você tem contato com outros amigos, outros coleguinhas da escola que já não tem o pai e a mãe presentes. Sim. Então, esse medo de os pais se separarem, mas não só isso. É muito comum também a gente receber em consultório, crianças com a ansiedade de separação de um dos objetos. O medo de ser abandonado pela mãe, ou o medo de ser abandonado pelo pai. Não necessariamente que os pais vão se separar. Ele cria aquela fantasia de que a mãe, às vezes, vai trabalhar e não vai voltar mais, de que a mãe não o ama mais. Então, tudo isso gera muita ansiedade na criança. Não magoei minha mãe, deixei ela irritada, então ela não me ama mais. Então, são vários os fatores que vão gerando ansiedade na criança menorzinha e ela vai sofrendo com isso e a ansiedade, às vezes, é uma boa atrapalhada no processo de desenvolvimento infantil. Bom, e entre os três, aos seis anos, é justamente o medo de fantasmas, de dormir sozinho, do escuro, realmente. Então, é comum nessa faixa etária? Sim, é comum. E por isso que eu sempre digo para os pais, obedece a faixa etária dos filmes. Se é para de zero a oito, se é para de zero a seis, se é para de zero a doze, se é para doze anos, se é para oito anos, vê o que está ali na classificação, porque alguém analisou aquele filme antes. E aí, tem pais que a criança tem seis anos e deixou assistir o filme de doze anos. A criança tem oito anos e deixou assistir um de quatorze. Vai ter informação ali que a criança não dá conta ainda, que ela não consegue entender. E aí, vai favorecer muito mais instalar medos em que ela não está preparada. E aí, isso já é uma responsabilidade dos pais, né? Porque tem o medo que a criança vai absorver do ambiente fácil, fácil, por estar tentando entender ainda, mas tem o medo também que acaba chegando através da televisão e que é permitido pelos pais. E de sete a dezesseis anos, os medos são mais realistas. Por exemplo, vem o medo de uma doença, de morte, de desastres naturais. Enfim, é realmente quando a criança já conseguiu desenvolver, já conseguiu, digamos, de uma forma mais sólida a sua personalidade, realmente, né? Sim, ela já entende que fantasma já não é tão real assim quando ela era criancinha. Tem adultos que acreditam ainda em fantasma, né? Mas a gente sabe que a maioria, muito cedo, descobre que fantasma é só coisa de filme de terror. Então, o adolescente, ele já tem uma complexidade maior, ele já absorveu mais informação, ele já está mais preparado para separar a fantasia de realidade. Então, os medos, eles são mais reais, sim. E, mais uma vez, ele precisa ter orientação dos pais, ele precisa que os pais estejam próximos para que eles levem a informação correta. Quanto mais informação, menos medo, porque a fantasia do que pode acontecer é que maltrata, é o que gera a ansiedade patológica. Então, se eu sei o que vai acontecer, eu me tranquilizo, porque eu já recebi a informação. Então, a melhor coisa, a melhor dica para os pais é sempre que possível levar a informação correta, sentar com os filhos, orientar direitinho, porque se eles confiam nos pais, eles recebem essa informação de forma organizada. Não tem por que eles ficarem ansiosos com determinados temas. Então, a informação, ela faz muita diferença nessa questão da construção do que eu acredito, do que eu tenho medo, de onde isso pode me destruir, até onde isso não pode me fazer mal. Então, quando a gente pergunta da produção, se a gente pode continuar o nosso bate-papo no próximo bloco para falar a respeito do tratamento e como ajudar essas pessoas. Então, a gente vai continuar no próximo bloco, doutora, nós vamos estar em um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta você de casa. Aproveite esse momento para enviar as suas últimas perguntas. 9-2, código de Manaus, 9-81-45-12. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá. O intervalo é rapidinho e a gente já volta.